E aí meus né, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá bom, tô aqui no meu quartinho, olha eu lá, olha vocês ali, deixa eu falar um bagulho É, hoje eu vou fazer um daily vlog pra vocês verem um dia de reunião que temos Pra quem não sabe, a gente tá organizando uma festa e essa festa vai chamar Rebu Essa festa é organizada por influenciadoras, né? Eu e mais um grupo de influenciadoras e a gente vai convidar os influenciadores Mas a festa é aberta pra todo mundo, inclusive já tá vendo os ingressos Tá no segundo lote, vou deixar o link aqui na descrição, é em São Paulo, dia 14 do 11 É uma balada, portanto não pode menor de idade, não adianta se pernear, pedir pra ir pra irmão, mãe, pai Infelizmente é lei e a gente tem que cumprir Olha quem tá aqui, a Marrizinha, nossa! E aí eu tô aqui em casa ainda, tava terminando de me arrumar e tudo mais A Marrizinha, olha a Marrizinha Eu quero mostrar pra vocês um pouco também de como tá sendo o processo de montar o meu estúdio novo Olha quem tá aqui, a Vitane! Oi, Vitane! Oi! Quem é a Vitane, é você? Essa semana chegou, eu comprei umas placas acústicas, umas paradas assim Pra dar um tratamento de som aqui no estúdio porque tava muito eco Se vocês repararem nos vídeos, rola um eco Então, primeira aquisição que chegou essa semana foi os softbox novos Porque esse softbox aqui tem essa parte preta Essa parte preta aqui dentro, ela é feita de... Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ela tem um alumínio, tá vendo? Esse alumínio faz com que a luz reflita Essa luz reflete e ela vem focada pra frente, né? Então aqui é um cenário que vocês conhecem, tá vendo? E aí se liga, as placas que eu comprei Né, isso aqui são painéis acústicos Eles são feitos de madeira Eu ainda preciso pendurar, né? Eles vão ficar pendurados na parede Assim, dois aqui e dois do outro lado Essa é a mesa que a gente faz no diário da semana E aí, além dos softbox novos Que o anterior não tinha essa parte preta Por isso que eu precisei trocar Comprei espumas acústicas, ó Que é isso aqui Espuma acústica, tá vendo? É uma espuma normal E também vai na parede pra dar uma segurada no som E aí ele tira aquela sensação de eco, né? Aquela coisa que fica meio ruim de ouvir E por enquanto... Ah, não vai arranhar! Não arranha, não arranha, não arranha Não, não, não Não arranha E aí vai melhorar bastante o nosso som aqui E aí pra finalizar só vai faltar o... Aqui, né? Falta, sei lá, um... Uns elementos, uma prateleirinha Com uns quadrinhos Com umas luzinhas, né? Vai ficar mais gostosinho o cenário E não ficar só esse... Esse branco sem nada Preciso agora arranjar então Uma prateleira Vem, Vitane Vitane Vamos? Olha a cara dela Então já já Daqui poucos minutos Olha eu vendo o horário Eu sou idiota Daqui poucos minutos Eu vou pra... Pra nossa sede das reuniões Que vocês vão ver onde é E vocês vão conhecer de perto Como que é uma reunião nossa Da festa Rebou Tá bom? Pronto, agora sim Vamos lá Pra casa da Mayra Que vocês vão conhecer E saber onde é Que daqui a pouco Se eu ficar falando aqui Mais alguns minutos Eu vou me atrasar Então Vamos Pronto, agora sim Depois de um trajeto de carro Que é óbvio Que eu não vou filmar no carro Porque eu não quero bater Chegamos aqui Na casinha de Mayra E aí, olha a minha cara também Não, a cara de quem Tá fazendo mil reuniões Vai fazer mais uma Então agora Eu cheguei O resto tá atrasado Olha aqui ó Isso aqui a gente coloca Todas as coisas Tudo aqui Da festa Já falei pra eles Que é festa de influencer Dia 14 do 11 E deixa eu mostrar pra vocês Esse ser humaninho Que mora nessa casa também Aqui ó Madalena Madalena E mostra, filha O que você gosta de comer? O que você gosta de comer? Roubar Não sobra um nesta casa Chinela A sua chinela Quem que tem que te patrocinar? Fala, filha Fica aí no ar Olha, quem que é patrocinar O chinelo Que a Madalena come? Hã? Aí como vocês perceberam Já tá de noite Já ficou Já escureceu A gente terminou A nossa reunião aqui E é o seguinte Claro que eu não ia filmar a reunião Você achou que eu ia filmar a reunião? Não, né? Não dá, né galerinha? Mas é o seguinte Se vocês quiserem saber As coisas que vão acontecendo A gente vai liberando É só seguir a Rebu no Instagram Que é Festa Rebu Tá? Inclusive preparamos hoje Né, Mar? É, coisinhas para vocês Ganhar E aí, enfim, gente São coisinhas que vocês podem ganhar E pra vocês ganharem Fiquem ligados Ou no meu perfil do Instagram E no perfil da Rebu Também no Instagram Vamos soltar também Quais são os influenciadores convidados Que vão estar na festa Já estamos soltando lá no Instagram Né, sobre quais são os influenciadores Né, que vão estar lá E os convidados Ou seja, se vocês quiserem Estar lá Não só com a galera Que está divulgando Que está organizando também Vão ter outras pessoas Exato Que talvez vocês gostem E aí pra vocês saberem qual é Segue lá o perfil da Rebu Então é isso Por hoje terminamos aqui Daqui a pouco eu vou pra casa E ainda tenho um vídeo pra gravar pra vocês Né Tem que editar isso aqui também Tá ligado? E é isso, galera Vou mostrar pra vocês O único homem Presente Na organização da Rebu Esse é o único ser humaninho Que aguenta todas as minas É o Andrezinho Olha lá Vai estar com a gente também lá na Rebu Vamos, gente Vamos Agora eu vou pra casa, galerinha Bora Bora pra casa Já cheguei em casa Já prendi o cabelo E a minha careca está enorme Porque eu estou fazendo uns ajustes na careca E aí, galera Hoje foi isso Não deu pra afirmar Tipo, muito mais do que isso Porque, enfim, né Primeiro que nessa reunião Foi uma reunião mais silenciosa Vamos dizer assim Escreveu bastante E não falamos muito e tal Mas as informações, né A gente ainda está alinhando muita coisa Então é normal que não sejam divulgadas, né Mas é isso Espero que vocês tenham curtido esse daily vlog Estou aqui com a Kiara Esse meu amor Que tem um apenas Um bigode branco E aí, galerinha Dá aquele like, né Se inscreve no canal E tal E tudo e tal Tá bom? Então tá bom Um beijo E até o próximo Kiara Até o próximo Não ignora, amor Olha assim pros outros Não tenho patência pra vocês Olha a cara dela De que saco, mano Para de me filmar Gente, um beijo E até o próximo Diário E até o próximo